A visita dos 45 alunos do primeiro ano do novo ensino médio da Escola de Educação Básica Sororangélica de São Lourenço do Oeste começou pelo Memorial da Imagem e do Som Frei Policarpo BR. Aqui estão expostos equipamentos utilizados para as primeiras transmissões da Rádio Selina Alta, Rádio Movimento e também da TV Sudoeste. O professor Pedro Henrique Novak ressalta a importância dessa visita para a disciplina de Educação Tecnológica. Na sala de aula nós aprendemos mais e ensinamos mais a partir da teoria e aqui é uma oportunidade incrível que eles vão encontrar de ver isso na prática. Nós estávamos vendo sobre a evolução que a tecnologia teve nesses últimos anos e aqui é algo muito prático que eles conseguiram realmente observar e ver a evolução dentro da comunicação. A gente pode ver os equipamentos mais antigos que como a gente está trabalhando na eletiva de tecnologia, a gente só via pelas imagens do computador que a gente fez os trabalhos. Mas aqui já tem eles que dá para a gente ver presencialmente, que eles já dão uma ideia, por exemplo, do tamanho, daí dá uma explicadinha de como eles foram usados e ajuda bastante a gente na hora de aprender. É uma visita que além de conhecimento a gente está se divertindo bastante, é uma visita agradável aqui no lugar, que a nossa sala está conseguindo ver coisas diferentes, ter uma nova experiência, é algo realmente muito interessante. Os estudantes visitaram ainda os estúdios das rádios Movimento FM e Selina Alta, além da redação da TV Sudoeste. Para a turma da disciplina eletiva de jornalismo, uma oportunidade de conhecer mais sobre a comunicação. Então a nossa ideia inicial é trazer eles até aqui para que eles estivessem conhecendo um pouco mais sobre a evolução e também sobre os meios jornalísticos. Então a gente tem uma amplitude aqui tanto de rádio quanto da televisão e assim eles conseguem estar vivenciando aquilo que será trabalhado ainda em sala na parte da teoria. A rede Selina Alta de Comunicação e o Memorial estão abertos à visitação. Este museu está aqui para demonstrar da forma em que rádio e televisão eram feitos há cerca de 50 anos e também fazer uma visitação às emissoras de rádio e da TV para conhecer o avanço tecnológico, como é feita a rádio, como é feita a televisão hoje. Os interessados devem entrar em contato para agendamento. Esse espaço está aberto para estudantes, para as escolas, para professores, para virem conhecer a forma de que nós, como nós fazíamos rádio e como nós fazemos rádio hoje. Todo esse avanço tecnológico, afinal de contas não existe comunicação sem que nós tenhamos tecnologia embarcada na evolução do rádio e da televisão. E aí